e eu falava beleza já tinha aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez eu vim pra vocês mais um vídeo da nossa série de liga x e vão ver galera você vai tá chegando agora já tá abrindo o vídeo mano já deixa aquele like aí que é muito importante compartilha com todos os seus amigos manda para todos os seus amigos nas suas redes sociais que vai ajudar bastante aí o canal se você deixa o seu like comenta hashtag like se você quer um salve comenta hashtag salve e galera comenta aí o que você tá fazendo comenta aí você tá assistindo um vídeo descalço ou calçado com o que que você tá descalço ou com o chinelo com tênis ou para comentar e fechou que eu tô curiosa pra saber né beleza o pessoal é outra coisa que eu queria pedir pra vocês é pra vocês se inscreverem aqui no canal ativar o sininho que é muito importante você for novo aqui no canal fechou lembrando são dois dias os dias umas 14 horas os outros às 20 horas então se inscreve aí que é muito importante e também baixo aplicativo do canal para android sim se você tem um celular android aí baixar aplicativo do canal tá tá o primeiro link na descrição é muito precisa só pra história jmdj que lá você encontrar o aplicativo baixa lá porque lá no aplicativo tem muita novidade tem muita coisa da hora e nele você vai receber a aplicação de quando sair vídeo no canal vai receber a aplicação de live tudo em tempo real tá não não é bugado igual aqui no YouTube então baixa lá por favor tá baixa lá deu cinco estrelas no aplicativo e é nóis fechou também segue no meu Instagram e no meu Twitter que tá aqui na tela e tá na descrição aqui mano pra você ficar ligado depois de tudo que tiver acontecendo no canal e também lá vocês podem mandar seu desenho por cantinho dos inscritos que eu falei que ia voltar nesse episódio mas não deu gente porque eu não deu que tá muita correria e acabei não fazendo desde vocês mas calma tá aqui no próximo no próximo nos vídeos de Pokémon aí eu vou tá fazendo o cantinho dos inscritos novamente tá ok então fiquem tranquilos porque eu só vou te mandar desenho de vocês que eu vou tá selecionando lá tá ok hoje para quem não sabe no último vídeo nossa série um vídeo anterior foi um vídeo que eu desafio muito ao vão né para grande batalha aí que eu não sei se você percebeu já tem chuva poder de missão viu eu sabia que a semana série é todo dia todo momento que eu tô aqui nesse vídeo tá com coisa né eu vou aparecer aqui e eu vou pegar nosso táxi aqui só para a gente subir lá para cima na casa do montalvão para me ver se se ele e você será viu o nosso presente já para ver se ele viu já bagulho da batalha e tal do desafio né então vamos ver aqui ó vamos aqui na casa do montalvão veio nos botões é realmente ele já viu gente montalvão já viu e rapá e aí vocês estão torcendo para que time mano pro time do montalvão ou para mim eu acho que é que é que é poder do montalvão você acha que vocês estão torcendo para um montalvão que eu tenho certeza comenta hashtag que monta se vocês estão torcendo para o meu time que eu que eu não tenho certeza que ninguém tá torcendo como ele tem um jmdj aí beijão tá eu só queria ver se ele realmente tinha visto provável hoje eu acho que já tá aceitou então relaxe eu acho que eu acho nesse sábado ou domingo não sei que vai sair a grande batalha enquanto montalvão no canal não vai estar épico eu garanto para vocês fechou e também a gente teve live aqui no canal que a gente treinou nossos pokémons para a batalha gente vocês me deram várias dicas e uma dica que vocês me deram foi para não pegar o que mano um pokémon de gelo sim é um pouco de gelo então a gente vai lá no bioma de Deus eu vou matar esse um pokémon que eu trouxe ninguém manda ele sai ó um jovem da idade como um raio bebê eu lembrei como quando esse raio bebê o mesmo que eu recebi uma tipo de boa tá eu não vou atrás de uma idade não que eu né provavelmente vou matar a unidade eu vou focar no intuito desse vídeo é porque eu tô tô lá beijo tá ligado então eu vou focar mais para buscar esse pokémon de gelo aí esses pokémon de gelo tô com alguns nomes aqui de pokémon de gelo que vocês falaram que era bom para mim poder capturar então já tá aqui tudo certinho tá então é nós estamos aqui no bioma de gelo já tá foi aqui até não teve um bagulho do natal e tal já acabei dando um teleporte já aqui no mapa para utilizar nossa vida e como eu falei eu separei algum nome de pokémon só que três tipos de três porque eu não caso é o snowver o abamazoo e o gleison gleison tá é os três pokémons que eu tenho um método de capturar aqui aqui nesse vídeo tá ok então eu espero que eu encontre aí para gente por um bolo aí já normal né ele encontra a bola de tamanho de pokémon filho você tem uma bela cabeça tá ligado é meio estranho isso né mas beleza foi muito estranho isso tá é boas não sei se é bom não sei não acho que não é boas não tá vou matar esse pouquinho aqui não quer saber de não quer e filha da mãe se não ataque dragão nele que né eu acho que pode ser mais nada para evitar vai para você consegue meu caro você que você vai conseguir matar esse cara aí mano brawl e tal pata o pau tá ligado beleza matam era porque uma normal mesmo não é nem nossa nunca vão porque eu molestar mãe ela beleza tem um aqui e vamos ver se a gente encontra esse pokémon de gelo mano tá bonitinho de gelo no minecraft sai eu só gosto de gelo tipo de gelo quando é para jogar o minigame então fica escorregando olha o cara aqui eu vou vou vamos tentar matar meu Deus do céu tá tão suba acho que vai matar provavelmente uma beleza deixa eu dar um ataque dragão acho que não acho que não não seria bem o possui um ataque dragão assim tal né acho que não vai acabar matando meu meu porque o meu táxi mata o meu táxi você tá sacanagem comigo cara velho mas eu vou morrer ninguém mandou mexer com meu táxi ninguém mandou mexer com meu táxi em um bola do uso tá ligado do rolê porque mano me tá dentro dos portos e aí ó chave do bagulho tá ligado ninguém tem um desse tá tem Uber mas não tem táxi tá tá raiz aqui entendeu não é Nutella não confunda o de Uber e tal e gente pelo que eu vi de alguns desses pokémons que eles falam mais à noite aqui no minecraft então aqui no nosso mundo aqui então mano a gente vai ter que dar uma rodada Zinha aqui ver se encontra algum deles e caso a gente não encontre né gente vai ter que esperar para noite né porque né a um se a você ali um não tá mano não queria batalhar com tu não queria batalhar com tu já falei nisso né já falei pra você você é uma foca mano é o casneta aqui tá ligado é uma foca gente tá nossa eu nunca tive nesse biome tá carne muito FPS nunca teve nesse nessa parte do mapa aí por isso tá caindo dando as caras de FPS porque tá renderizando o mapa agora para mim gente tá ligado eu tenho tipo relaxem aí que é nóis tá ok e mano espero que que fique noite logo e eu quero encontrar esse Pokémon logo não não é isso deixa eu até ler o nome dos pokémon da Váquise não tá tá às vezes eu esqueço né gente eu sou meio Watson de velho coisa então né fazer o que se eu tenho problemas aí sai daí aí vai morrer se você não percebeu ainda não foi é bom que acabado não tem uma uma roupada nos pokémon né gente já que né a gente precisa o papo que mundo aí para para futuras batalhas batalha então o pessoal vai vir aí vai ver muita coisa top aí mano vamos deixar seu like mano no vídeo de ontem da série de ontem bateu o tipo 300 likes rapidão vamos bater 300 likes rapidão desse também todo mundo deixando seu like aí agora mandando para todos os seus amigos compartilhando para todos os seus amigos vamos bater muito like nesse vídeo também para mim ficar feliz e trazer mais vida série ontem o mundo vendido nega xy aqui no canal tem foi liguei o jambira sai foi liga xy às 15 horas porque atrasou o vídeo e teve xy à noite em live também mano então onde foi o dia tá ligado e também na live eu soltei spoiler de uma nova série foi não soltei a série toda praticamente né de uma nova de um novo novo a série porque eu não vai sair aqui no canal não vai tá top tem umas você não assistiu a lá e vai assistir lá para você ficar até por dentro de tudo que aconteceu tudo que a gente começou lá na live tudo que achou até o meu time porque eu vou enfrentar o mundo ao vão assim tal é o meu time e é nóis né gente vamos lá vamos continuar aqui em busca desse pokémon eu vou esperar ficar a noite e quando ficar um noitezinho assim tal se eu volto aí porque mano pelo vídeo a gente vai encontrar nada agora galera eu encontrei a encontrei aqui um dos pokémons que eu queria mano ele até entrou em batalha ele vai comigo cadê é um gláceum tá é o gláceum eu queria ver ele pelo menos aqui né tá ele é level 45 mas é sempre com mochila pokébola eu vou dar um nível para ver se a gente já consegue de primeira vai ser meio difícil provavelmente ai ele vai matar meu foguinho mochila pokébola deixa eu sacar uma rápida agora só para testar depois do ataque nele eu tô até com medo de dar ataque nele gente sério porque né eu vou dar um ataque peraí eu vou dar um ataque a mané porque mano tá aqui tudo é foda gente será que você dá um ember nele mata aí gente pronto é não volta volta mochila pokébola porque ela bola rápida vamos ver se a gente consegue com a porque bola rapidinho aí esperando vai aí filha da mãe mochila pokébola eu precisava de uma pouco bola da casa da noite né gente ia ser bem mais fácil para gente capturar e agora não pode dar mais nenhum ataque nele se eu der mais algum ataque nele ele morre sério ae GG capturamos gente nosso gláceum GG o louco mano capturamos um dos nossos pokémons que a gente já queria olha vamos dar um barra pensei aqui para pensei e para ele olha aqui gente vou trocar como eu gosto aqui rapidão e olha só vamos colocar ele aqui olha que top mano mano bonitinho ele leva 45 vamos nos estados ele olha ele é um ímpis a cidade de 35 o crescimento dele é comum tá e tem aqui que também ele é rápido nos ataques iniciais alguma coisa assim de habilidade não sei não entendi não entendo muito de de técnicas de estavam contra nós vamos ver se a gente encontra os outros dois pokémons que era minha meta né você ainda acaba encontrando não tem problema porque a gente acabou encontrou um eu posso depois em busca de outro a mais um pouco dos que a gente queria já foi já foi capturado tomando sério tô muito feliz e gente comenta o nome para ele tá comenta o nome do meu baixo aí para a gente colocar nele e tal e aí eu coloquei o nome do do meu do meus jogos de faustão e o nome do meu outro pokémon lá e o nome do meu pokémon lá do meu de ninja eu coloquei o nome de naruto tá que vocês pedindo lá na live então eu acabei colocando então é nóis fechou muita gente também tinha comentado nos vídeos e tal tomando muito obrigado todo mundo que comentou aí o nome dos pokémons eu vou comentar agora o nome pra estar aqui também tá comenta aí o nomezinho e tal para tal pei quando sério tentar estão muito pokémon por aqui sério vamos ver se pra quem tem algum outro pokémon que a gente se interesse mas caso não tenha como eu falei já foi de volta está ele no nosso gosto vamos lá bora pegar que é porque né ó ele tem um ataque de gelo tem mais chá e tem um que que ataque a gente vai trocar um tem um take e é nóis tá comendo em ataque que eu posso comprar tem um auxílio é forte gente que eu ó a essa foi o meu bom eu vou trocar por esse dia aqui e como é que a taxa que eu posso colocar nele tá gente o louco ele é bonzinho gente ele aguenta as batalhas e aí ó rapaz dá para ele jogar fazer uma semana eu tô 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 louco agora então boladão visão que vão que vão com o pai o bastante aí que se parte já tem frente é como ele vai enfrentar quanto monta o vão aí na batalha em será será que o que se fala no meu pokémon de gelo derrubando os pokémons do montal vão lá e tal então mano se embora né gente mais uma pessoa vou ficar com esse vídeo por aqui realmente eu encontrei esse pokémon na minha lista é os três poucos que eu sempre pretendia capturar o começo até chover de novo se é começar a levar porque começa a chover é todo eu meu Deus quanto é de logo eu dou o pau beleza a gente vai assistir eu curtir mandando os poucos aos poucos que eu tenho meta desses três acabei encontrando uma depois a gente vai em busca dos outros e para assistir o com esse vídeo deixa seu like se você não deixou ainda se inscreve aqui no canal vai lá baixar o aplicativo do canal e aí será valeu falhou e fui